Fala galera, trazendo os destaques da rodada 16 e vamos começar de trás pra frente. Agora vai se encerrar essa rodada na sexta-feira, às 20h, 8h da noite, Goiás e Bahia vão se enfrentar. Falando agora do Flamengo que jogou ontem contra o Bragantino, foi um jogo bem equilibrado, o Bragantino até criou chances perigosas pra fazer, pra vencer a partida, abriu o placar com o Claudinho e sofreu um empate ali no finalzinho com o Lincoln. O jogo terminou de 1x1 e o Flamengo escapou ali de conseguir uma vaga na primeira colocação e permanece ali na terceira colocação no G4. Mas enfim, o Flamengo empatou essa partida contra o Bragantino e escapou de ir pra liderança. Outro principal destaque é o Palmeiras, que teve a demissão do técnico Luxemburgo. Eu até achei que quando ele chegou lá no início do ano, eu achei, pô, acho que vai dar certo nesse Palmeiras. Fez um trabalho ali mediano no Vasco, mas quando pegasse um elenco boa eu falei, Oxi, agora Luxemburgo volta a ser como era e vai dar muito certo, mas muito pelo contrário. Pra mim já era pra ele ser demitido ali há um mês, dois meses atrás. Muito fraco, não apresenta futebol de qualidade. Você não vê nada no time do Palmeiras, como eu já disse no vídeo anterior. E aí galera, deu no que deu. Foi demitido, pra mim o Palmeiras fez certo. E aí muita gente fala, quem vai ser o próximo treinador? Filipão não vem mais, já que ele foi apresentado no Cruzeiro. E foi até bom ele não vir pro Palmeiras. Por que galera? Ele não ia acrescentar em nada. Foi o mesmo futebol do ano passado, não vai mudar muito provavelmente. E o Palmeiras não ia ganhar nem a Libertadores e nem a Copa do Brasil se contratasse ele. Tem Reis, que é o técnico estrangeiro aí, que treinou alguns times na Argentina. O feito de Reis foi que no Argentino Juniors, na Série B lá do Campeonato Argentino, ele quebrou o recorde de pontos, subiu com o time. E aí ele foi pro Vélez Sarsfield, não classificou o time por questões ali estranhas. Ele se ficou na terceira colocação, Vélez Sarsfield, no Campeonato Argentino. Mas enfim, foi uma regra que tinha outro campeonato e você somava pontuação. Enfim, uma bagunça que é a AFA lá da Argentina. E aí, enfim, fez um bom trabalho, é o técnico promissor. E que eu acho que o Palmeiras deveria ir atrás sim e contratar. Mas, eu não conheço o trabalho dele pra que, pra avaliar, vai ser bom, vai ser ruim. Tem Thiago Nunes, que também é um bom treinador, que não fez nada no Corinthians. Mas que eu acho que ele ainda continua sendo um bom treinador. Aquele time do Corinthians, não era pra se jogar com posse de bola, agredir o time ao ataque. Porque você não tinha meio de campo com qualidade. Mas enfim, galera, vamos esperar aí as próximas horas. Acho que esse final de semana será anunciado o novo técnico do Palmeiras, beleza? O Corinthians, que nessa rodada venceu do Atlético Paranaense. Foi no sufoco, foi em volta, fazendo milagre atrás de milagre. Mas venceu, isso aí é o que importa. Isso aí é o 14º, agora tá na 14ª posição. E ganharam importatíssimo porque você dá mais tranquilidade pro elenco. Não vai ter confusão em aeroporto, torcida protestando. Você vai relaxar, treinar, jogar em casa agora. Você tem uma obrigação de, pelo menos, apresentar o futebol mais bonito em relações anteriores. Aveu passando, boy. Enfim, e você teve também o jogo de Sporting Inter. O Inter que venceu mais uma, tá na segunda colocação. Com o mesmo número de pontos de Flamengo e Atlético Mineiro. E aí, galera, eu fiz o vídeo pós-jogo. Se você quiser, você entrar aqui, eu vou deixar no card. Que eu falei todos os gols, toda a resenha pós-jogo. Os próximos adversários. O Grêmio venceu do Botafogo e aí deu a lógica 3x1. PP jogando demais, que pra mim ele é o novo Cebolinha. Joga demais, joga demais, joga demais. Teve o Santos, que perdeu pro Atlético Goianiense. Achei até uma surpresa na rodada. Santos, beleza. Depende muito de Marinho, de estar numa partida estrelada. Depende de Solteudo também. Mas eu achava que o Santos era, no mínimo, um empate pra vitória. Enfim, perdeu seu jogo. E teve o jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense, que terminou de 1x1. Também dois times que estão em excelente fase. E deu a lógica, além de um jogo muito equilibrado. Que o Fluminense jogou bem. O Atlético Mineiro jogou bem ali também. Por isso que o jogo terminou de 1x1. Eu vou abrir a enquete aí da próxima rodada, dos próximos jogos. E eu vou fazer o post também, quando se encerra essa rodada, de quem venceu, eu ou vocês. Quem acertou mais os palpites, beleza? Enfim, galera. Os destaques da rodada foram esses. Se gostou, deixe seu like, ative o sininho. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, galera.